Então é de fundamental importância você e eu permanecermos cheios da presença do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma vaidade, ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade emergente da igreja. Olha pra cá, é Ele que vai arrebatar a igreja. A igreja subiu, a igreja foi tirada da terra e aqui é só pra nível de conhecimento. Você acha que quando a igreja for arrebatada, você acha que a Rede Globo vai vir de peito aberto dizer que foi Jesus que arrebatou a igreja? Você acha que o New York Times vai dizer de boca aberta que foi Jesus que arrebatou a igreja? Você acha que a BBC de Londres vai dizer que foi Jesus que arrebatou a igreja? A CNN aqui dos Estados Unidos, eles vão dizer de boca de peito aberta que foi Jesus? Eles vão chamar um especialista. De alguma área, principalmente de ufologia. Trovão, será que eles vão colocar alguma coisa no dia do arrebatamento? Vai! Porque olha pra cá, a Páscoa simboliza o que? Morte e ressurreição de quem? De quem? E o capeta colocou o que nesse dia? O coelho. E ainda colocando o ovo de chocolate. Aonde é que o coelho coloca ovo e ainda de chocolate? Ele não colocou? Sim ou não? Então, no dia da morte e ressurreição de Jesus, ele colocou o coelho pra dividir a tensão. No Natal se comemora o que? Embora não sabemos o dia que ele nasceu, mas sabemos que ele nasceu. E isso já basta. Se comemora o que? O nascimento de quem? O cão colocou o que? O Papai Noel. No trenó. E com as renas puxando e ainda descendo na chaminé. E as crianças que não tem conhecimento, espera quem? Ao invés de comemorar o nascimento de Jesus, se comemora a chegada do Papai Noel na cidade. E você acha que no nascimento de Jesus, o cão colocou o coelho? Colocou o Papai Noel. Na morte e ressurreição, ele colocou o coelho. E você acha que no dia do arrebatamento, ele vai colocar quem? Você acha porque Hollywood fez um filme sobre o ET? Você acha porque vira e mexe, Globo, aqui mesmo nos Estados Unidos, a área 51, que fala que é uma área restrita, que tem seres extraterrestres? Você acha porque eles falam, vira e mexe, fala das naves, dos OVNIs. No dia que a igreja for arrebatada, vai vir um grande especialista na TV e vai dizer, chegamos à conclusão, que quem desapareceu com milhões de pessoas na Terra, e eu vou falar é muita gente. O mundo tem sete bilhões e oitocentos milhões de pessoas. Sabe quantos bilhões de crente tem no mundo? Dois bilhões e meio. A gente é a maior religião do mundo, é maior do que o Islã, é o cristianismo. Você acha que no dia, olha pra cá, mais de um bilhão vai desaparecer, filho. Mais de um bilhão e meio vai embora dessa Terra. Eles vão ter que chegar e dizer, segundo os especialistas, a gente chegou na conclusão que quem tirou esse povo da Terra foi os ETs. Agora olha pra cá, eu não quero saber a notícia que eles vão dar. Eu quero saber que a igreja desapareceu e a gente foi embora.